Estamos de volta com o UFSC Entrevista, que recebe hoje Joel de Andrade, coordenador da SC Transplantes. Joel, os órgãos que são retirados em Santa Catarina, eles são preferencialmente transplantados aqui no Estado? Positivo. Nós fazemos parte de um sistema nacional, chamado Sistema Nacional de Transplantes, mas cada central estadual tem soberania para gerenciar os órgãos que são gerados no próprio território. E, claro, todo o excedente, eventualmente por não termos receptor ou por termos uma urgência fora do território catarinense, esse excedente é cedido via Ministério da Saúde para outros estados, tanto nas situações de urgência quanto nas situações de não existência de receptor. E Santa Catarina tem se destacado nos últimos anos, obviamente, pela melhora das taxas de doação, e sem doação não existe transplante, como um dos estados brasileiros que mais envia órgãos para outros estados. Notadamente coração, que as nossas filas de transplante de coração são pequenas, alguns enxertos renais que nós não temos receptores de Santa Catarina, receptores pediátricos ou receptores com idade muito avançada, que as nossas equipes não aceitam, mas outras equipes fora de Santa Catarina aceitam, e nas situações de urgência, fígado. O que é muito benéfico para nós, porque nós temos um programa de fígado muito ativo e a nossa base populacional é pequena, são 6 milhões. Então, algumas vezes o fígado transplantado não funciona. E só tendo uma base populacional de quase 30 milhões, que é o sul do Brasil, é que se pode salvar a vida desse indivíduo quando ele necessita de um retransplante. Então, nós tanto cedemos quanto, eventualmente, recebemos órgãos de outros estados da região sul. Como é feita a compatibilidade? Um órgão de uma pessoa maior pode ser doado por uma pessoa menor, uma pessoa mais velha, uma criança, como que funciona isso? As compatibilidades, elas são diferentes para os diferentes tipos de transplante. Então, vamos lá, vamos imaginar três filas que são exemplares, ou quatro. A fila de transplante de fígado obedece a uma regra que é a gravidade. Existe uma equação, denominada MELD, que não interessa o nome técnico, mas essa equação leva em conta algumas variáveis que nos dão um número. Os números mais altos mostram a maior gravidade dos pacientes. E dentro dos quatro tipos sanguíneos, A, B, AB e O, o indivíduo mais grave para aquele tipo sanguíneo é quem vai receber o enxerto daquele doador específico. Quando a gente fala de transplante de coração e de pulmão, já entram outras variáveis. No pulmão é a dimensão, quer dizer, além do tipo sanguíneo, é a dimensão do pulmão. Um pulmão muito grande provavelmente não vai ser possível de ser encaixado dentro do tórax de uma pessoa pequena. Então, tipo sanguíneo e tamanho. E quando a gente fala de coração, o peso do indivíduo é muito importante. Quer dizer, de novo entra tipo sanguíneo, são quatro filas, uma para cada tipo sanguíneo, e o peso do indivíduo, pois é adequado que indivíduos não tenham diferença de peso superior a 10%, com uma tolerância um pouquinho maior para situações específicas. Mas, de novo, coração de alguém de 60 quilos, de um doador de 60 quilos, provavelmente não vai ser capaz de bombear o sangue num receptor de 90 quilos. Então, isso torna incompatível o transplante. Em relação à idade, normalmente o que acontece é o seguinte, doadores mais jovens podem beneficiar receptores mais idosos. O mesmo não acontece quando a gente está falando de pessoas que têm 55, 60 anos ou mais. Não seria adequado um doador de 60 anos doar para um jovem de 17, porque a expectativa de vida daquele enxerto é muito menor. Já o contrário, claro, é válido. Se uma criança, e notadamente existem transplantes em crianças que têm até 3 anos, que os rins são muito pequenos, eles são colocados em bloco num doador de mais idade, e esse doador pode se beneficiar muito desse transplante. Há possibilidade de contato entre a família do doador e a família do transplantado? Até o ano passado, no Brasil, não existia nenhuma norma a respeito disso. Então, o Ministério publica uma nota técnica que recomenda, de modo expresso, que isso não ocorra. Em países com sistemas de transplantes mais consistentes, essa regra já existia há muito tempo. Quer se evitar qualquer tipo de vínculo. Para as famílias que doam, elas muitas vezes recebem a informação de que aquele gesto salvou a vida de 3, 4, 5 pessoas, mas não precisamente o nome nem aonde foi. Isso já ocorreu algumas vezes em Santa Catarina e nós tivemos situações que absolutamente foram normais e algumas outras que nos chamam a atenção para algumas complicações que devem ser evitadas. Grande parte dos transplantes não são realizados por recusa da família em doar os órgãos. O que o senhor atribui a isso? São vários os fatores. Eu diria que esse não é o principal. A gente comentou no início do programa hoje. A autorização familiar em Santa Catarina está muito próxima de 67%. Ou seja, de cada 100 entrevistas realizadas, 67 famílias dizem sim. Mas vamos lá. E por que algumas famílias dizem não? Elas dizem não por várias questões. A mais periférica de todas, por incrível que pareça, é a questão religiosa. Praticamente todas as religiões existentes no planeta são favoráveis à doação de órgãos, como um ato solidário, um ato de ajuda ao seu semelhante. Mas existem dúvidas muito comuns. Uma delas está relacionada à questão da morte cefálica. Morte cefálica realmente existe? Ou é um diagnóstico inventado para ajudar o transplante? Será que quando o meu familiar está muito grave, eles não dão um empurrãozinho para que ele possa ser doador? E para isso tem que se esclarecer. Morte cefálica é um diagnóstico que tem mais de 50 anos de uso na prática clínica. Um diagnóstico que surgiu na França, foi aprimorado, na primeira descrição na França, foi aprimorado por critérios nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha. E há um diagnóstico no Brasil absolutamente seguro, como em todos os outros países onde ele existe. Mas no Brasil em especial, porque nós compilamos as regras de todos os países do mundo em relação a isso. Dois exames clínicos, mais um exame complementar. Então não se tem notícia de uma única situação em que a pessoa tenha sido declarada morta e não estivesse morta. E em relação a uma outra questão importante das famílias é a dúvida do destino dos órgãos. Será que quem tem mais dinheiro, quem tem amizade com alguma pessoa influente, poderosa, leva benefício em relação aos demais? E também em relação a isso é preciso deixar a população absolutamente segura, que no Brasil as regras de distribuição são bastante rígidas, acompanhadas pelo Ministério da Saúde, pelas centrais estaduais de transplante, e podem ser auditadas por Tribunal de Contas da União, por Ministério Público ou por quaisquer outras esferas de poder. Certo. João, nós vamos fazer um rápido intervalo e o UFSC Entrevista volta já.